Vou conseguir! Eu consigo! Ai, não caias, não caias, não caias! Eu consigo! Isso mesmo! Migração! Patrick! Fala comigo! Não viste o que eu fiz? Consegui voar! Amanhã, viajamos rumo a sul, para o México. Como sabem, nem todos se juntarão à migração. O quê? Por que é que não posso ir? Ainda não estás pronto. Ninguém espera muito de mim. Para de tentar ser igual a toda a gente. O que é que isso quer dizer? Faz à tua maneira. Monarcas, preparem-se para levantar voo. Finalmente vai passar um novo bando de borboletas e vamos devorá-las a todas. Não há tempo. Tens de o fazer. O quê? Tu vais ter de voar. A aventura está no ar. Onde está aquele rapaz corajoso, sedente de aventura? Vamos embora! Boa! Estou a conseguir! Vá lá, deixa-me transformar em borboleta agora. Deixa mexer os teus olhos. Cuidado! Está na hora de acreditares em ti próprio. Borboletas, uma aventura com pinta. Mães de presa! É o melhor dia da minha vida! Brevemente, só no cinema.